Desde 2021 que o aumento das rendas em Portugal dificulta o bolso dos portugueses. Isto faz com que as famílias comecem a procurar casas cada vez mais pequenas ou a gastar a grande maioria do orçamento familiar. Embora há enorme oferta de casas no mercado de arrendamento nos últimos anos, a verdade é que os preços têm tido uma enorme vitalidade e atualmente o salário dos portugueses não conseguem acompanhar os valores. Segundo os dados do Confidencial Imobiliário, em Portugal Continental, as rendas contratadas em 2021 encontravam-se a um preço médio de 9,9 euros por metro quadrado e em 2024 estão a 14,4. Em 2021, a renda de uma casa de 65 metros quadrados consumiu um terço dos rendimentos de um casal de trabalhadores por conta de outrem. Atualmente, a renda de uma casa com as mesmas dimensões absorve, em média, cerca de 42% do rendimento mensal dos mesmos. Nos concelhos com mais habitantes, como Lisboa e Cascais, as rendas continuam as mais elevadas. O preço médio encontra-se por 19,13 euros por metro quadrado na capital e 18,6 em Cascais. No entanto, existem autarquias que registaram o maior aumento das rendas e o maior esforço financeiro. Em Matosinhos, no primeiro semestre deste ano, um contrato de arrendamento de uma casa de 100 metros quadrados equivale a 65% do rendimento desse agregado familiar. Com os valores do arrendamento a subirem drasticamente, começa a ser um desafio para os portugueses conseguirem arranjar casas com condições básicas sem terem de gastar o seu ordenado por inteiro.